Se pegar ó, olha o morador tudo vendo aí filmando O morador tá filmando Filma Pelo amor de Deus Fica filmando, fica filmando Filma, tem morador na casa Olha aqui morador, olha aí ao vivo ó Ao vivo ó, olha o morador como é que tá aqui na casa de refém assustado Olha o morador na casa assustado Aqui ó Olha lá, eles tá ali na porta Nós só querem se entregar Nós só querem se entregar, mais nada Só querem se entregar O morador tá aqui ó, olha o morador Olha o morador assustado Olha o morador assustado Nós só querem se entregar Avisa aí ó, divulga aí, compartilha Vai compartilhando vocês que tá vendo aí ó Vai compartilhando Vai compartilhando aí ó Ei morador, pra filmar morador Filma vocês também, compartilha Tem morador aqui dentro Filma, não de filmar não Fica aí morador Pelo amor de Deus Aí ó, vocês tá vendo aí ó Compartilha aí, vai compartilhando Olha o morador aqui ó Olha o morador Olha lá, os caras tá ali, nós só querem se entregar Nós só querem viver nossa vida Nós só querem se entregar E aí morador, qual é a ira? E aí morador, qual é a ira? Filma, filma daí, tome da janela Filma Vai compartilhando aí Vai compartilhando vocês aí Tá vendo aí, ao vivo Vai compartilhando Uau Uau Filma, filma aí Filma, filma aí Filma, filma aí Filma aí Filma aí Obrigado.